O bebê possuído voltou, só que agora ele tá muito pior que antes No primeiro episódio, eu e a Duda viramos babar por um dia Tudo corria bem até que o bebê ficou possuído E agora, eu e a Eduarda precisamos escapar desse lugar o mais rápido possível Galera, aproveitando que a gente tá quase se cagando de medo, deixa o like no vídeo, por favor Ok, Eduarda, tamo aqui no elevador, onde é que eu tô, gente? Ai, me preocupa, até esse elevador no último episódio não foi tão bom Pra você que não viu, no último episódio, eu e a Eduarda, a gente cuidou de um bebê que não é muito normal E o elevador tá caindo Ai, meu Deus do céu, eu não gosto de elevador caindo não, eu tenho medo de elevador É, ok, Eduarda, vamos seguir a seta, né? Minha mãe me seguiu É pra seguir o coelho, eu lembro, era pra seguir o coelho Ah, tá desenhado na... Licença Já começou me dando... O que é isso? Entendi nada, mas vou prosseguir aqui, licença Ô, voltei Tua mãe aumentou o salário, eu tive que voltar, né, ô lindinho É... Para de palhaçada, você, que você não é nada de porcaranha pra tá na parede Vem aqui, por favor, menino Meu Deus do céu, esse menino, esse menino, ele tá ficando... Meu Deus do céu, ele... Ele tá teletransportando, gente? Pelo amor de Deus, para de teletransportar, tá ficando doido Tá, Eduarda, a gente não tem que pegar o menino, a gente tem que investigar o apartamento Vamos ver se mudou alguma coisa Mudou, é outro apartamento Mudou bastante, né? Acho que eles se mudaram Ok, deixa eu ver o que tem aqui É, se mudaram Oh, música de piano, véi, que isso? Ah, Eduarda, a gente tem que juntar as três músicas de piano aqui, véi Eu tenho um disco na minha mão, será que eu posso tocar o funkzinho? Tem que tocar funk, mas você tem que achar o resto das coisas, pelo amor de Deus Pode tocar, filho Ó, vai Chama na belcinha Cadê o bebê e tá tranquilo, né? Tá, tá, deixa eu fechar a porta aqui, né, galera Porque eu tô cuidando de uma criança, eu esqueci que eu não posso deixar ela fugir pra rua, né? Ok Temos gavetas aqui, temos o que aqui atrás? Nada O espelho não reflete nada, a gente é vampiro Não, é que eu sou feio, Eduarda, é quase igual isso É verdade Música do piano, achei, achei Dá licença Gente, olha esse desenho Presta bem atenção no que esse desenho representa Coisa boa não é, né, Eduarda? Opa, achei a última música do piano, Eduarda Meu Deus, eu tenho até medo quando completar isso aí, eu tô medo do que vai acontecer Se você não sabe, eu sou profissional em tocar piano, tá? Licença Tá bom Tô tensa Ele tá com uma chave, tu percebeu já, né? É, eu percebi Deixa eu olhar pra ele Taca o piano Que isso? O piano tá do mal, gente O que que tá acontecendo? Ah, eu não sei, eu sei que eu cliquei no negócio aqui e eu vou... Não é pra entrar, né? Ah, você vai... Tem um buraco dentro da parede, eu vou entrar? Claro que eu vou, já tô entrando, inclusive, tá, galerinha? Atrás de mim não tem ninguém na frente também, graças a Deus, tá? Eu não tenho medo de nada, ok? Talvez disso eu tenha um pouquinho, tá? É... Oh, disco dourado É de quem? Michael Jackson? Eduarda, deixa eu... Oi Ah, aqui é a chave Peguei Que porta que eu tenho que te trancar? Ah, do coelho Cadê? Onde tá? É aquela lá fora Ah, não é aqui, Eduarda É, tá bem ali, ó Muito fácil, né, galerinha? Vamos embora, então Muito fácil Vamos embora e deixa o bebê doido aí Eduarda, só pra constar, tá, galera? A gente não roubou aquele disco, não A gente só pegou emprestado e não vai devolver Ah, tá de palhaçada Como que eu pago um condomínio de 500 conto e não tem luz? Pra chamar o elevador Marcelo, onde é que tu paga condomínio? Nem casa tu tem Ah, aqui? Iluminação, Eduarda Aqui que a gente tem que vir Ô, de cara Pra que fechar a porta assim, né? É, o elevador tá sem energia Tem que pegar dois geradores, é isso? Ah, preciso pegar o fusível, Eduarda Onde é que tá? Cheio de fusível aqui, mano Muito fácil Licença Muito fácil, gente Já liga o elevador Falta mais um, cadê? Pera, onde? Tem mais um Falta o azul Dá licença aqui Que eu sou o cara da eletricidade Dá licença aqui Marcelo, o azul Tem corzinha o fusível? Tem cor, Marcelo É o azul, você não tem Sei o que, dar o tônico? Eduarda, eu só quero escapar Mas o que que tá acontecendo aqui? O que que o fusível tá saindo? Tá, deixa eu pegar aqui novamente Foi você, né? Você volta aqui, moleque Você Vou te botar dentro do fusível aqui Meu amor, faz isso não, Marcelo O menino já tá dando medo Você quer pior a situação? Pronto, galera Pronto Ah, cara, sem paciência pra você Já vou ligar pra tua mãe Fala pra mim te buscar Que eu não aceito mais aumento Eu não quero mais seguro desemprego Você tá Ih, tem um bicho Coisando aí Coisado Calma Que horror, gente Gosto dessas coisas não Eduarda, calma aí Vamos descobrir essa senha aqui Tem uma senha aqui pra gente revelar E eu vou tacar esse menino aqui dentro, tá? Licença Tem alguma senha? O que é que tem aqui dentro desses armários? Ah 17 Pera, 17 Pera, tá tendo dica aqui Tá, a gente tem um número 17 Que é os finais, tá vendo, Eduarda? Tá, calma aí Ah, aqui, Eduarda Nossa, a gente é cega, hein? Nossa, a gente é muito boa Você também... Ah, fala Tadinho, Marcelo Tadinho Gente, eu não fiz nada Ah Tá na hora do neném Deitar 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 Tchau Eu tô comendo É... Foi Pronto, galera Nos livramos do bebê, Fih Tadinho do bebê, Marcelo O bebê tá, tá, tá Coitado, tá Ele tá me perturbando Deixa eu pegar o fuzil aqui Agora nada vai me atrapalhar Pronto Elevador funcionando Fez um barulho de a morte Tá se aproximando E eu estou com medo Calma aí, deixa eu ir embora daqui Licença Vambora Eita Caraca Eu arrepiei todinha Isso é normal? Cadê o elevador, homem? Sai daqui Eu... Eu não sei Não vou olhar pra trás O elevador O elevador tava ali, menina Era um negócio ali Que tava acendido Volta Eu sou cego, tá, gente Eu tô meio arrepiado Eu tô no... Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Oi Oi Caiu Ai, não Ai, não Ai, não Ai, não Que isso? Corre Corre Pra onde que eu corro Tem um negócio aqui Mutigante acontecendo Ai, meu Deus Mas eu não corri muito Galinha pintadinha E o galho O carinho Não gostei do jogo Tem como desinstalar aqui no meu PC Ok, Eduarda Tamo aqui de novo Corre, corre, corre Corre, corre Meu filho Corre, corre Pela mão de dedo Eu não quero saber Quem tá correndo atrás de mim Já peguei a chave Já abri Abre Escape sim, menino Sai da frente Já pega a chave de lua Que tá no lado direito A lua tá aqui Qualquer outra Qualquer outra A outra é um triângulo De cabeça pra baixo ali Isso Pronto, já foi Abre Abre Pra onde que eu vou, menino? Ai, meu Deus Para Eu tenho família Não gosto dessas coisas Vambora Vambora Digita o botão Vai falar, Jacolé Esse bebê Ele faz o que quer, né? Já conseguimos? Passamos da primeira fase, Eduarda Graças a Deus É um sucesso no Brasil Eu tô vivo Obrigado, mãe Eu te amo Obrigado, meu Deus Você é muito importante Exorcisa esse bebê, por favor Ok, Eduarda Eu acho que a gente chegou Aqui na saída Vamos embora Graças a Deus Deixa eu ver Olha que bonitinho Brinquedo Legal Bola de basquete Isso aqui eu vou tacar Na cara dele Toma Meu céu Menino, para Deixa eu pegar a mamadeira Que tá pedindo, Eduarda Toma, mamadeira Ah, Eduarda Ele cagou Toda hora Esse bebê cagando Toda hora De novo Cadê o fraldário? Vamos Vamos trocar a fralda Desse bebê O banheiro não ficava Do outro lado? Eduarda Tem uma chave aqui Eu tô vendo essa chave, tá? Deixa eu pegar a fralda nova Do menino aqui Porque ele tá todo cagado Ah, legal Começou Ô, menino Você tá cagado pela casa Tu para de palhaçada E, menino Marcelo, tem alguma coisa Errada nessa casa Tá tudo ao contrário Eduarda, tá nada errado, Eduarda Ele tá aqui, ó Querendo mamar dele Marcelo, esse sofá Essa mesa não ficava Do outro lado? Eduarda, isso é comum Pessoas mudam, tá? Deixa eu... Fica aí Marcelo, o banheiro Que ficava pro outro lado É isso que eu não tô entendendo Ué, o que eu tenho que fazer então, Eduarda? Marcelo, a gente tá em looping Eduarda, deixa eu ver O que tem lá no segundo andar Ah, o coelho novamente Ah, o coelho, gente Ok Era só subir Era só achar Onde mano Tem uma chave Que a gente tem que achar Desculpa Eu taquei o bebê, gente Deixa eu ver Ah, que legal Você vai ter que achar Esse coração rosa Não foi muito difícil, né, galera Tudo bem? Não, não foi Realmente não foi Sem sério Ó, sentou Tá educado, hein Ê, parabéns Você tá acabando Com a brincadeira Mas eu não tava ali É o back room, gente É um corredor infinito Entendeu? Não dá Ai, cara Pera, tô repetindo tudo Que eu fiz com ele Eu tô arrepiado Ai, minha espinha tá reparada Ai, para, 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 para Eu acho que eu tenho que levar esse bebê pra cama Para, para Ai, por que a TV Tá coisando, Eduarda Eu fiquei tão empaquetada que eu fiquei sem reação Eu não posso olhar pra TV É isso, Eduarda Eita, como é que eu não olho agora Ai, para, para Para, bebê, fedoreto Você não limpa a bunda Você não limpa a bunda Ai, 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 meu Deus Ai, tem no chão, TV Calma, calma Galera, dá licença Oi, de casa Ai, ai, para Eu tô com medo de verdade, gente É muito filme de terror Acabou, acabou não Para, sai da frente Ai, que bonitinho A cabeça dele é uma TV É uma TV Eu não vou mais botar esse bebê aqui, Eduarda Vamos ver Vamos explorar o que que tem por aqui por volta Tem uma seta Ah, Marcelo É o coelho, Marcelo Taca esse bebê nesse escuro aí, meu filho Ah, eu tenho que tacar o bebê no penhasco? É, exato Taca ele Ele tá sorrindo Oh, bonitinho Você acha que vai dormir Você acha que vai dormir Ninguém vai dormir Vai embora, filho Um, dois, três e... Tafarei! Vambora, Marcelo, corre Eu não quero mais saber de nada Eu não quero mais saber de nada Eu quero ir para minha casa Eu quero receber o meu mix Eu não aguento mais Eu já trabalhei Então, tá tranquilo Marcelo, tem um coelho Isso me deu muito medo Eu não sei porquê Mas isso aqui me deu muito medo, né, gente? Corre Corre Corre, Marcelo, pelo amor de Deus Eu não tô achando um negócio muito legal Entendeu? Ah, eu tô há muito tempo assim Saída, saída É saída Para, para, para Corre, Marcelo Para, eu tenho mais Era sua saída Ah, esquerda, direita Eu tô tossindo que eu tô nervoso Ô, curta Só você mesmo pra fazer eu passar por isso, né? Cada coisa que a curta faz a gente passar, sabe, gente? Eu não aguento mais Tá, tá Vamos sair, vamos sair Isso me dá medo Muito medo, inclusive E se eu vim por aqui? Não tem nada, não Não tem nada Vamos embora Eduardo, eu não posso tentar abrir porta Que o bicho me pega Tá, vamos lá O negócio vai ficar doido aqui Eu já sei que eu tenho que virar pra cá Corre, corre Corre muito Aqui vem pra cá Galera, sabemos que é pra virar pra direita, né, Eduarda? Direita Ok, sai Direita e verde, ó Ó, já tá vindo o bicho lá atrás Corre coisa bonita, fofa Mas não gosta disso, não O bicho tá vindo lá atrás, menino Corre Marcelo, corre Direita de novo Comem, comem, comem Ó, o coelho O coelho, segue reto? Segue reto? Segue, segue Segue reto ainda? Segue Ai, segue Não sei, segue Não dá pra seguir Ai, direita Aqui, ó, isso Sai, para, ó, cabeçudo feio O que é isso? Isso, isso, aí, ó Isso, aí, ó O coelho, ó Não, não, não O coelho Isso aqui é um labirinto Isso aqui é um labirinto Isso aqui é um labirinto Eu tô sentindo lá Vamos embora Saída? É a saída? Eu saí? Corra, coelhinho Você não é o único Sempre a ver a mais Conseguimos? Eu acho que tamo vivos, Eduarda Galera, finalmente conseguimos escapar desse bebê maluco E pra você escapar É só clicar nesse vídeo aqui do lado E, claro, deixar o like Ó, e aproveita pra se inscrever no canal Senão ele vai puxar até o pé, tá? Uh Tchau 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 Tchau